Para não atropelar, Mala Preta, rapidamente, Mala Preta, você disse que existe no futebol. Mala Branca existe no futebol, Eduardo? Infelizmente existe, infelizmente existe, não de forma direta. Eu não sei de time de futebol que os jogadores receberam dinheiro para não ganhar a partida, entendeu? Mas indiretamente existe, para tirar um, dois, três jogadores. Você nunca recebeu Mala Branca? Eu não. Como jogador, não? Não. E agora, como presidente do Vila Nova, foi oferecido ao Vila Nova, em algum momento, dinheiro para vencer um ou outro clube? O que eu já vi, para vencer sim, agora o que eu já vi... Mas qual jogo? Não, eu já oferecer, eu não estou lembrando de nenhum caso assim, mas oferecer para ganhar... Só para a gente esclarecer toda a verdade do caso, então, já que você veio aqui por conta disso, Você, como presidente do Vila Nova, recebeu, sim, Mala Branca, palavras suas, a reportagem do programa Mais Esportes. Vamos acompanhar aqui para esclarecer toda a verdade, na tela. O Atlético teria dado um prêmio para o Vila Venceu Goiás, de 20 mil reais, o Vila Venceu e esse dinheiro não chegou nos jogadores. Teria passado por você. O que você tem a dizer? Esse dinheiro, todos sabem, até o Misael, você pode chegar para o Misael e perguntar para ele, que no dia eu passei o dinheiro na mão, eu passei o dinheiro na mão do Robélio, do dinheiro que nós devíamos para o cavalo, você está entendendo? Então, essa situação foi resolvida, entendeu? Então, não tem mais o que dizer sobre isso. O Misael sabe da situação, e todos sabem dessa situação, o que foi feito com o dinheiro. Então, não tem que discutir isso aí. Tem que se dar a entrada e a saída no caixa, que foi pedido por o doutor Gilberto, não foi feita a entrada e a saída, mais nada. Rapaz, eu estou preocupado com o negócio, com esse negócio do Goiás, do Atlético ter dado o prêmio. Pois é, falaram lá. O que falaram aí? O que falou isso? Saiu de lá de dentro, esse trem. Isso aí, ô. Saiu de lá de dentro. Ô, o Atlético vai me f***ar com esse trem, velho. Pelo amor de Deus. Saiu lá de dentro esse trem, velho. O Atlético vai me arrebentar com esse trem, cara. Pois é, eu tu fiz por isso. Mas você não pode pôr isso aí, não, velho. Não põe esse trem, não. Não põe esse trem, não. Ninguém pode pôr isso, não. Pelo amor de Deus, corte isso aí. Só que é o seguinte, isso aí vai virar uma foto. Clássico Goiás e Atlético no final de semana. Aí sai uma fofoca dessa aí, bateu, deu dinheiro pro Vila e ganhou do Goiás. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só pra esclarecer, uma vez, só pra gente deixar uma situação muito clara aqui, né, que eu sou formado em jornalismo e eu sei bem qual é o trâmite da notícia. Quando o repórter faz uma matéria e tava gravando, você tinha responsabilidade daquilo que você falou. Eu tomei conhecimento, pra falar a verdade, como editor-geral do programa, há pouco tempo, dessa reportagem. E eu, né, tomamos a decisão de colocar no ar pra elucidar todo esse caso envolvendo o Vila Nova. Porque o Vila Nova tem centenas de milhares de torcedores que existem, que nos acompanham no nosso programa. Então a gente quer colocar toda a verdade à tona e você fica absolutamente tranquilo pra prestar os seus esclarecimentos, pra dizer o que aconteceu nesse e em outros casos. O que a gente quer aqui é buscar a verdade, né? E eu acredito que você também. Agora, quem mais sabia dessa mala branca? O presidente do Conselho Deliberativo sabia? O Mesael Oliveira sabia? Só você sabia? Ou era algo compartilhado por todo mundo, Eduardo? Foi uma coisa que passaram pra mim e que eu falei que tava recebendo. E tanto que fui lá e me prestei conta desse dinheiro. Você tá entendendo? Só que é uma situação que eu pedi encarecidamente pro repórter de vocês. Ele me deu a palavra dele que iria cortar imediatamente aquilo lá. E eu até falei pra ele que se me perguntarem a respeito disso, vou falar que é mentira. Porque eu não posso fazer isso, entendeu? No mesmo dia eu liguei até pra alguém dentro do Atlético e falei que tinha pedido pra cortar essa matéria que não poderia ser, passar essa matéria. Mas eu já te falei, uma vez, uma vez que você dá a declaração pro repórter, o repórter não tem... Ele ficou de cortar aquilo imediatamente. O Eduardo, o repórter não tem autonomia, porque ele também é um funcionário, ele não tem autonomia pra cortar rigorosamente nada. O material é da produção do programa. O repórter não... O repórter fez a função dele. O importante é que o dinheiro que entrou eu prestei conta dele. Ok, o repórter fez um questionamento e você respondeu. Respondeu ali. Ali foi a sua verdade, correto? Tudo bem. O Vila recebeu o dinheiro do Atlético pra vencer, pra ter um incentivo a mais pra vencer o Goiás. Isso aconteceu? Olha, aconteceu, só que isso não poderia ser publicado. E você informou que esse dinheiro entrou... O fato é que foi publicado. A gente já explicou as razões. Não, a minha parte eu expliquei, dei conta do dinheiro, eu paguei o cavalinho desse dinheiro. Os jogadores receberam esse dinheiro? Esse dinheiro eu peguei e paguei o cavalinho, porque o cavalo me ligava três vezes pro dinheiro. Mas o dinheiro era pro cavalinho ou pros jogadores que o Atlético deu? Não, o outro dinheiro que entrou pagou os jogadores, que não ia pagar a metade e ia ficar sem a metade sem pagar a metade. Esse dinheiro foi pago o cavalo, mais o cavalinho, entendeu? E entrou outro dinheiro e foi pagou o prêmio dos jogadores, que era superior a esse valor. Qual o dinheiro que foi pago o cavalinho? Dinheiro que veio do Atlético? Rapaz, esse dinheiro não veio do Atlético. Vamos pôr isso aqui. Foi uma pessoa do Atlético que mandou, não foi o Atlético que mandou. Foi uma pessoa que gosta do Atlético. Não vou falar o nome, mas foi uma pessoa que gosta, que torce pro Atlético e que é simpatizante também do Vila e que deu. Foi uma pessoa do Atlético, não foi o Atlético. Que fique bem claro, isso aí que não foi o Atlético. Mas ali na entrevista agora há pouco você disse que foi o Atlético. Mas foi uma pessoa do Atlético, não foi o Atlético diretamente. Então ali você se expressou mal. Expressei mal, porque o dinheiro não veio do Atlético, veio de uma pessoa que gosta do Atlético e é simpatizante do Atlético, entendeu? Esse dinheiro veio em espécie ou em cheque? Qual foi o valor? Veio 20 mil e tinha uma comissão que tinha que passar pra uma pessoa que fez a negociação, mais nada. Não foi passar pro jogador. Teve uma negociação, uma comissão de uma pessoa que se entregasse o dinheiro. Eduardo, aqui tá o coordenador do Mais Esportes, coordenador da Rádio 730 há muitos anos. Valério Luiz já foi coordenador da equipe de esportes da TV Brasil Central. E eu gostaria de saber de você. Você acabou de dizer ali, você recebeu essa mala branca, se foi passado, se foi declarado ou não foi. Isso também, assim como a denúncia que você fez do GESO, nas normas do futebol, segundo o Código de Justiça Desportiva Brasileiro, também é crime. Eu não recebi do Atlético. Também... Eu recebi de um simpatizante do Atlético. Também é errado. Você não tem medo de que o Vila possa ser punido por isso? Não, porque eu recebi de um simpatizante do Atlético. Se você for lá no Atlético e perguntar, vão te falar que é mentira, porque é. Isso foi recebido de um simpatizante do Atlético. Aí você prestou conta desse dinheiro? Esse dinheiro entrou na contabilidade do Vila? Lógico que entrou. Tem um recibo do Cavalinho que ele recebeu esse dinheiro. Entrou como doação? Justamente, como doação. Então, esse dinheiro veio de um simpatizante do Atlético, que queria que o Vila ganhasse do Goiás e... E o Vila ganhou. Ganhou. Tem imposto? Pago em cima desse valor? Não, esse dinheiro foi repassado dessa forma que eu te falei. Foi passado para o Cavalo, mais o Cavalinho. Tem um recibo disso lá no Vila Nova. Está lá no balanceito Vila. Está lá dentro do Vila Nova. Olha, esse dinheiro foi de um simpatizante do Atlético. Mas qual que é a justificativa que vocês deram para a entrada desse dinheiro, para a contabilidade? Uai, qualquer... Eu dou uma doação. Você pode, se você quiser doar para qualquer clube, você pode doar qualquer dinheiro que você quiser, ué. Mas foi doação? Foi doação, Eduardo? Você tem coragem de dizer isso, que foi doação? Mas não foi doação? Foi doação? Uai, foi. O Atlético, então, não precisa de dinheiro, não? O Atlético, esse dinheiro não veio dos cofres do Atlético, fica bem claro. Foi uma pessoa simpatizante do Atlético. Mas se um simpatizante quiser sim, o Atlético quiser doar dinheiro, ele vai doar. Para o Vila Nova ou para o próprio Atlético? Uai, ele pode doar para quem ele quiser, ué. Eduardo, Eduardo, quem está vendo a televisão, evidentemente, tem a impressão nesse momento que o Atlético passou o dinheiro para você. Mas não veio do que sobe do Atlético? Ok. Mas o que está transparecendo para o telespectador lá do outro lado, lá na casa dele, no serviço, é essa situação. Agora, seria transparente da sua parte, falar, quem deu dinheiro foi o Charles, que torce para o Atlético, ele me deu 20 mil reais e falou assim, ó, eu quero que esses jogadores do Vila, seu aí, Eduardo, vençam o Goiás que vai ser bom para o meu Atlético. Quem foi essa pessoa? O Charles, se você me pedir para não falar o seu nome, eu não vou falar o seu nome. Ah, então essa pessoa pediu reserva. Pediu reserva, pediu para não falar o nome, como é que eu vou falar o nome dela, sendo que ela não quer que fala. Se ela quisesse que falasse, nós tínhamos falado desde a outra época. Eu, quando eu comecei a dar aquela entrevista lá, que eu vi que não poderia ser falado, não por mim, mas por mim... Mas uma vez que você falou, Eduardo, Eduardo, uma vez que você falou, o conteúdo é do programa. Ninguém colocou a faca no seu pescoço e disse o seguinte, ah, fala, você vai ter que falar, você é obrigado a falar. Você falou espontaneamente. Só que ele falou de uma forma como se já soubesse. Eu peguei e caí na dele e falei, entendeu? Então houve um erro meu que eu não deveria ter falado.